Fala galera da Guerrero Parts, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui só a tela Mostrando que saiu o update pra GoPro Pra Hero 7 Black em específico, tá bom? E aí tá falando pra fazer o update agora aqui, né? Pra manter a câmera sempre atualizada aí Então vamos lá, eu vou tentar fazer... Eu ainda não fiz, é a primeira vez que eu faço o update dessa câmera Tá bom? Aqui tem um como atualizar Que você pode atualizar pelo aplicativo ou pelo computador, né? A atualização aqui é V1.70 Apenas para Hero 7 Black Vou tentar abrir o aplicativo da GoPro e atualizar por ele Vamos ver o que que dá aí É, GoPro Hero 7 ela tá ativada aqui, tá bom? Ela já tá aqui no cabo, ó Já tá conectada na porta USB aí No meu computador Aqui ó, a minha tá versão 1.61 É nessa engrenagenzinha aqui do lado que você vê qual versão que a sua GoPro tá E aqui tá escrito, ó Firmware da câmera Versão 1.6 Opa, esbarrei aqui Versão 1.6 Disponível Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês Versão 1.6 ali Firmware da câmera, onde tá a seta aqui do mouse Atualização disponível Vou voltar o zoom aqui e vou clicar lá Pra fazer a atualização, vamos ver o que que dá Aí, aqui tem uns termos pra ver se você concorda ou não Ou não Com essa atualização Você concorda, obviamente Ninguém lê isso aqui São poucos que leem Até que esse tá pequenininho Olha lá, atualizando É bom você ter bateria na sua câmera aí Pra você poder Pra não ter problema nessa atualização Que não é legal a câmera desligar no meio dessa atualização A minha desligou agora A minha desligou Ligou novamente Não sei se deu pra ouvir o barulhinho aí do som Ela vai reiniciando pra poder Atualizar, pra poder instalar esse arquivo Que você tá mandando pra dentro dela Vamos aguardar um pouquinho aí Creio que não vai demorar muito Tá escrito ali embaixo que isso pode demorar alguns minutos Qualquer coisa eu dou um corte aí Aí, ó, ela desligou novamente Qualquer coisa eu dou um corte aí no vídeo E volta a se demorar demais Olha lá, ó Deu aquele Vzinho Quer dizer que a atualização está instalada Set Black Set Black aí Aí Já foi Só falta liberar lá no computador agora Vamos ver Prontinho Abriu a pasta Sucesso Certinho Aperta aqui Entendi E a atualização da sua câmera já está feita Vamos ver aqui em cima Na engrenagenzinha Se realmente já foi pra essa versão Aqui tem outras formas pra você atualizar Ou pelo cartão de memória Ou até pelo celular, tá bom? Se você quiser atualizar pelo cartão de memória Você vai ter que pôr uns dados aqui Abre o aplicativo novamente Pra tentar clicar na engrenagem Aí, ó Versão 1.7 atualizada Olha lá, vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem Aí, ó Versão 1.70 atualizada Certo? Muito obrigado por ter me assistido Meu nome é Leandro da Gorreira Parts Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Deixe o seu joinha E se inscreva no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau